Olá, eu sou Débora Kohl e você acompanha agora mais um NBR Entrevista. O assunto de hoje são as novas regras dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Eles são formados por representantes de cada classe de consumo, rural, residencial, industrial, comercial e poder público. Sobre o assunto eu converso com Alex Sandro, superintendente de mediação administrativa setorial da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Qual é o papel desse conselho? Eles defendem os interesses coletivos dos consumidores? O papel do conselho de consumidores é servir como um elemento de apoio e melhoria da distribuidora como um todo, oferecendo contribuições e opiniões a respeito da tarifa, da qualidade do fornecimento, da qualidade do atendimento. Então, o conselho de consumidores serve como um elemento de aconselhamento à distribuidora. E como que as pessoas, assim, coletivo, têm acesso a esses conselhos? Os consumidores ou a população em geral têm acesso ao conselho de consumidores através, primeiro, das entidades representativas que indicam os representantes nos conselhos. Então, são entidades que vão lá, uma entidade da classe residencial que indica o representante da classe residencial no conselho, ou então diretamente ao próprio conselho, oferecendo aí sua contribuição, sua sugestão sobre como a concessionária pode melhorar o seu funcionamento. O conselho vai debater isso internamente e também com a concessionária e nesse processo pode ser que alguma melhoria surja. Então, significa que os conselhos atuam junto às empresas, distribuidoras de energia, para assegurar uma melhor qualidade na prestação de serviço? Isso também. O conselho de consumidores atua prioritariamente em cada distribuidora. Cada distribuidora tem o seu conselho, porque ele conhece a realidade local, pode debater localmente com a distribuidora. Agora, o conselho também conversa com a ANEL e a ANEL pega os subsídios daquilo que ela conversou com o conselho de consumidores e pode utilizar, tanto em processos de fiscalização, quanto no processo de regulação de alguma matéria que afeta aquela distribuidora local, como também no processo tarifário. Então, os conselhos de consumidores, eles debatem na audiência pública, junto com a ANEL e junto com a distribuidora, a formação da tarifa daquela distribuidora a cada quatro anos na revisão tarifária e no reajuste também, anualmente é possível um debate a respeito disso. Agora, essas novas regras, elas foram formuladas a partir das orientações dos conselhos? Os conselhos de consumidores colaboraram em muito para a nova redação da resolução que regula o seu funcionamento. Foi uma das resoluções mais debatidas, com maior participação pública que a ANEL já teve. Teve uma consulta pública longa e com várias sessões presenciais em várias capitais do Brasil. Depois, uma audiência pública ainda promovida pela ANEL para debater outros temas, outras sugestões que foram trazidas do processo de consulta pública. E o resultado final foi o resultado desse amplo debate. E também do conhecimento que a ANEL obteve ao longo dos últimos anos, do comportamento dos conselhos, das distribuidoras, dos erros que a gente foi identificando, das dificuldades que a gente foi verificando. Então, a expectativa nossa é que essa resolução tenha corrigido vários problemas e propiciado um funcionamento muito melhor para os conselhos de consumidores a partir de agora. Quais são os pontos principais que vão ser focados nessas novas regras, em termos de melhoria de serviço para o consumidor? Bem, a principal... Como o consumidor vai sair ganhando, né? A ideia é que o conselho de consumidores seja fortalecido. E ao ser fortalecido, com maior autonomia, que ele possa fazer um debate mais forte com a concessionária a respeito do funcionamento dela. Então, a ideia é fortalecer o conselho. E ao fortalecer o conselho, nós estamos fortalecendo o consumidor como um todo que é representado pelo conselho. O consumidor, normalmente, individualmente, ele é hipossuficiente em relação à concessionária, que é muito grande em termos econômicos, em termos de tamanho. Quando nós reunimos os consumidores em torno de um conselho, eles ganham em poder de debate, em poder de persuasão, em poder de convencimento. E assim, a expectativa nossa é que a gente possa, com o conselho de consumidores, ter mais força para o consumidor individualmente. E também, que a gente possa diminuir um problema muito grande que existe na regulação de qualquer coisa, que é a simetria de informação. O conselho de consumidores conhece a realidade local de cada distribuidora. E ao trazer essa realidade local para o debate com a ANEL, a ANEL sai fortalecida ao debater com a distribuidora processos regulatórios que venham a ser importantes para ela. Então, a partir de agora, todas as distribuidoras passam a ter um conselho. Isso não existia antes? Antes, alguns conselhos não funcionavam adequadamente. Não obstante, a lei já obrigar, desde 93, a existência dos conselhos de consumidores. Alguns não estavam funcionando adequadamente. Agora, com essa nova regulamentação, nós vamos agir mais fortemente para que todos funcionem adequadamente. Porque toda distribuidora deve ter um conselho de consumidores. Não importa o tamanho. Sendo distribuidora, vai ter que ter um conselho de consumidores. Quer dizer que, na prática, esses conselhos vão ajudar muito e o consumidor tem que ajudar a fiscalizar, mostrar onde é o que está bom, o serviço está sendo bem prestado ou não. O papel, exatamente, seria um elo. Exatamente. Esse elo entre o consumidor individual e a concessionária. O conselho de consumidores, ele é uma chance adicional para que os consumidores levem as suas preocupações a um debate mais sério. Nós não estamos querendo criar, com o conselho de consumidores, um órgão de antagonismo em relação à distribuidora. O contrário. É o contrário. É um órgão de apoio para melhorar o serviço como um todo. Nós temos outros órgãos que trabalham para a defesa do consumidor individual. Nós temos o PROCON. Nós temos até a própria ANEL, que atua individualmente. Não é essa a ideia para o conselho de consumidores. O conselho de consumidores tem uma tarefa muito nobre, que é a de debater o funcionamento efetivo da distribuidora. No meio rural, dá um exemplo prático para a gente de como o conselho pode ajudar. Como o conselho pode ajudar no meio rural. Para começar, todos os consumidores da classe rural têm, obrigatoriamente, um representante titular e um suplente. Quem vai ser esse conselheiro titular? Vai ser escolhido por uma entidade que representa o maior número possível de consumidores que estão naquela classe. Em várias distribuidoras, vai ser uma associação de produtores rurais, vai ser algum sindicato de produtores rurais. Alguém que notoriamente, uma entidade que notoriamente já os representa. Então, através dessa entidade, os consumidores já vão se fazer representar. Bem, um produtor rural, em específico, que pode estar vivenciando um dilema, pode conversar com o seu representante ou pode simplesmente chegar ao conselho como um todo e falar a respeito disso. O conselho vai levar esse problema à distribuidora e, se for necessário, vai conversar com a ANEL também. Então, o consumidor, individualmente, pode usar esse elo para fazer público uma preocupação que ele tem em relação ao funcionamento da distribuidora. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. De nada. Eu conversei com o Alex Sandro, superintendente de mediação administrativa setorial da ANEL, sobre os conselhos de consumidores de energia elétrica que defendem os interesses coletivos dos consumidores. Os conselhos analisam e avaliam questões como o fornecimento de energia elétrica, valor das tarifas e a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias. Mais informações no www.aneel.gov.br. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar www.youtube.com.br Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê novamente no próximo programa da NBR Entrevista. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.